Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou Abel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Olá, eu sou Murilo Pinheiro. Vamos começar o nosso podcast desta semana, pós-feriado de Corpus Christi, falando sobre a pandemia. O boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, dia 15, pela Secretaria Municipal da Saúde, aponta que Ribeirão Preto registrou 1.319 novos casos de covid nos últimos sete dias, 12% a menos que na semana anterior, quando foram 1.509 diagnósticos. Outros 2.461 exames deram negativo. O balanço da Secretaria Municipal da Saúde ainda confirmou mais treze óbitos em decorrência da doença, duas a mais que a semana passada. Onze pacientes tinham comorbidades e dois não. Os óbitos ocorreram entre os dias primeiro e catorze de junho. Murilo, essa continua sendo a preocupação dos especialistas. É preciso continuar atento à disseminação da doença e para quem ainda não tomou a quarta dose da vacina, é bom começar a procurar os postos de saúde para continuar imunizados aí contra a covid-19. Então, eu já me antecipei, já tomei a quarta dose e é muito, são muito preocupantes esses números, né? Tanto no Brasil quanto em Ribeirão Preto. Veja, Ribeirão Preto, treze óbitos, né? Só é muita gente ainda morrendo por conta dessa doença. No Brasil, eu ainda vi esses dias uma estatística lá, é trezentas e tantas mortes, né? É incrível também como a gente se acostuma a uma realidade assim que é, não é plausível, né? Que ainda depois de tudo isso, depois das vacinas, depois de dois anos de pandemia, a gente ainda tem trezentas pessoas morrendo por dia nesse país, né? É um problema realmente muito preocupante. E agora vamos falar do evento que marcou o último fim de semana. Mesmo com o friozinho que fez no sábado, no dia onze, a décima nona edição do João Roque recebeu o público recorde em toda a sua história. Mais de setenta mil pessoas acompanharam os shows das vinte e seis atrações que se apresentaram em três palcos no Parque Permanente Exposições de Ribeirão Preto. Com três palcos simultâneos, João Roque, Fortalecendo a Cena e Brasília de São Rio de Janeiro, o tão esperado festival, que leva em seu DNA o rock nacional e seus subgêneros, trouxe cantores e bandas consagrados que marcaram uma programação de mais de treze horas de música. E quem ganhou também com o sucesso do evento foram as pessoas que vivem em condições precárias. O Fundo Social de Solidariedade Ribeirão Preto recebeu trinta e sete mil trezentos e dez quilos de alimentos arrecadados durante o João Roque. Os alimentos foram entregues nesta terça-feira, dia quatorze de junho, ao Banco de Alimentos da cidade e marcam a maior arrecadação dos últimos anos. Em dois mil e dezenove foram recebidas vinte e seis toneladas, em dois mil e dezoito foram vinte e três toneladas e em dois mil e dezessete vinte toneladas de alimentos. O evento não foi realizado em dois mil e vinte e dois mil e vinte e um devendo a pandemia da covid-dezenove. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mariana Java, lhe comentou sobre a importância de ajudar ao próximo. Com essa doação, o fundo vai atender um número ainda maior de famílias que estão em situação vulnerável. O festival ofereceu um ingresso solidário, que é um desconto no valor da entrada, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Os principais alimentos recebidos foram arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, sal e farinhas em geral. E na noite do sábado, onze de junho, o Barão de Mauá Futsal Ribeirão conquistou o título de bicampeão da Copa da Liga Paulista de Futebol de Salão LPF dois mil e vinte e dois, após superar o Taubaté Futsal por cinco a três em partida disputada no ginásio de esportes Lázaro Germano em Guararema. Ainda este mês, os bicampeões disputam a Liga Paulista de Futsal, competição com previsão de início para segunda-feira, dia vinte e sete. O Futsal Ribeirão está na chave B da competição estadual ao lado de mais nove equipes. Com o resultado, a equipe Ribeirão Pretana repetiu a conquista do ano passado, quando foi campeã da competição pela primeira vez. A conquista garante a participação do time na Supercopa dos Campeões. Brilho, agora vamos falar dos eventos para esse final de semana e os que vão movimentar a cidade nos próximos meses. Ribeirão Preto comemora 166 anos no domingo, dia dezenove de junho. E para homenagear a data, o Teatro Pedro II terá uma programação especial e totalmente gratuita no fim de semana. No sábado, dia dezoito de junho, às vinte horas, a São Paulo Companhia de Dança e a USP Filarmônica apresentam o espetáculo Balé Sinfone. No repertório, o segundo ato de O Lago do Cisne, na versão de Mário Galizzi, e a obra contemporânea Madrugada, a partir da íntegra das doze valsas de esquina de Francisco Mignone, com arranjos e orquestrações proliferadas de Rubens Russomano e Ciardi. A regência do maestro convidado, Cláudio Cruz. Já no domingo, dia aniversário da cidade, às dez e trinta, a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto apresenta a série Juventude Tem Concerto, especial tema de filmes, sob a batuta do maestro Reginaldo Nascimento. Além dos espetáculos, a fachada do Pedro II ficará iluminada, com luzes azul e branca cores da bandeira de Ribeirão Preto, até o final do mês. Além das atividades especiais oferecidas no final de semana, dia aniversário do município, ainda outras atividades que podem ser aproveitadas até o dia trinta de junho. Mais informações podem ser obtidas pelo site ribeirão166anos.com.br Nesta sexta-feira, dia dezessete, às vinte horas, estreia o Circo dos Sonhos, no estacionamento do Ribeirão Shopping em Ribeirão Preto. Comandado pelo ator Marcos Frota, o grupo apresenta o espetáculo Alacazam, a fábrica mágica, dirigido por Rosana Jardim. Os shows misturam música, teatro, dança e circo. As sessões que vão se estender até o fim de julho acontecem de terça à sexta-feira, às vinte horas, e sábados, domingos e feriados, às quinze, dezessete, trinta e vinte. Os ingressos variam entre cinquenta, vinte e cinco meia, e cem e cinquenta meia, meia entrada, e podem ser comprados pelo site Olhem o Ingresso. E o show de Gal Costa, no Teatro Pedro II, em Ribeirão Preto, no dia dois de julho, está com ingressos esgotados. Mas os fãs da cantora baiana, que não conseguiram comprar uma entrada ainda, podem ter a oportunidade de ver de perto o artista com uma apresentação extra, anunciada na cidade, para três de julho. Com cinquenta e seis anos de carreira, Gal Costa apresenta As Várias Pontas de Uma Estrela, show com novos arranjos musicais na voz da artista, já eleita uma das maiores vozes do Brasil. No espetáculo, ela apresenta o repertório com canções de Milton Nascimento, grande sucesso da carreira dela, além de músicas de Chico Buarque, Caetano, Dorival Caymmi e Tom Jobim. Os ingressos para o show em três de julho já podem ser adquiridos pela internet ou na bilheteria do Teatro Pedro II. E o cantor Roberto Carlos vai fazer dois shows em Ribeirão Preto em setembro. Inicialmente, estava prevista uma apresentação no dia seis de setembro. Mas o artista anunciou um show extra na cidade. Por conta do rápido esgotamento dos ingressos, o rei também vai se apresentar no dia sete de setembro. Os shows serão no Taiwan Centro de Eventos e as vendas para a nova data já estão abertas. É possível adquirir os ingressos pela internet ou em pontos fixos do Ribeirão Shopping. Os interessados podem obter mais informações por meio do telefone 3620-2266 e os valores dos ingressos variam de R$ 70 a R$ 620. Agora o Paulo Apolinari, editor da revista Revide, vai falar sobre a edição dessa semana que terá exclusivamente a versão digital. Paulo, quais os assuntos mais relevantes da edição? Oi Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Na matéria de capa da Revide desta semana, falamos sobre a baixa procura de homens por tratamentos psicológicos. E para comentar um pouco sobre essa matéria, vamos ouvir a repórter Loretta Fajonato. Olá, meu nome é Loretta Fajonato, eu sou repórter da revista Revide e na edição desta semana, a reportagem de capa é sobre homens no divã e as dificuldades que eles têm para procurar ajuda psicológica. Eu entrevistei o professor universitário e psicólogo Renato César Silveira Júnior, além da neuropsicóloga Jaqueline Garcia Diniz, que explicam que os contornos rígidos da masculinidade causam essa dificuldade dos homens em buscarem a psicoterapia. Segundo os especialistas, os dilemas masculinos geralmente estão ligados a autoestima, ansiedade, ao estresse devido ao trabalho e ao excesso de responsabilidade. Essa pauta é tão real que eu tive muita dificuldade para encontrar algum homem disposto a contar sua experiência com a terapia e o único que aceitou da entrevista preferiu não se identificar. Confira todos os detalhes na reportagem de capa desta semana. Além dessa matéria de capa, ainda temos uma reportagem sobre o pacote de reformas que está sendo colocado em prática no Morro de São Bento. Então confere lá que a edição dessa semana é digital. Revite. E a Gabriela Maulinha, editora do portal, vai nos contar quais os destaques da semana, quais foram as matérias mais lidas. Olá, Abel, Murilo e ouvintes do Revitecast. Trago agora os destaques do portal Revite. O totem Eu Amo Ribeirão foi recuperado e instalado pela Prefeitura Municipal na última quarta-feira 15. O objeto foi restaurado após sofrer uma ação de vandalismo ocorrida no dia 28 de maio. Entregue a tempo do aniversário de 166 anos de Ribeirão Preto, comemorado no próximo domingo, dia 19. Além disso, a editoria Empregos continua sendo uma das favoritas dos nossos leitores. Semanalmente divulgamos as vagas disponíveis em Ribeirão Preto e região. Acesse e confira. Para mais informações, acesse o nosso portal e fique por dentro de todas as notícias de Ribeirão Preto e região. Por hoje é só e até a próxima. Revite. E o professor Cleido Vasconcelo vai dar uma indicação de série ou filme para os nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje falarei de um filme, como eu diria, indigesto. Se chama Fresh. Fresh. Um R, não é flash. É fresh. É. Meu inglês é ótimo. É na Star Plus. Não sei se tem em outro lugar. Aí você pensa assim, pensa numa comédia romântica, que tem aquela moça independente, mas tá sozinha, que cê sabe que vai conhecer um moço, que é bonito, simpático e romântico. E aí cê pega isso e joga fora. Porque não é nada disso. O legal de saber desse filme é que a autora e a roteirista são mulheres e elas pegam essa situação de uma comédia romântica e vão tirando tudo, arrancando tudo, como se estivesse dissecando a comédia romântica e deixa só os ossinhos, o esqueleto. E aí remonta uma outra situação patológica, angustiante, nojentinha, em cima dessa estrutura que, a princípio, era de uma comédia romântica e agora virou desespero. O bom é que a roteirista e a diretora são mulheres. E aquela papagaiada de sempre de macho branco. Nossa, que pausa dramática que eu fiz. Macho branco comandando. Pode ser que não seja do mesmo jeito nesse filme aqui. Vão lá, mas pode ser que vocês parem na metade, porque é forte. Beijos, abraços e apertos de mão para todos. Murilo, nós fizemos um evento no último dia 14, na terça-feira, lá na Associação de Engenharia, para comemorar o lançamento da edição especial do aniversário da cidade. Fizemos uma revista bem bacana, com mais de 100 páginas. E lá, nós fizemos uma palestra com três especialistas que falaram sobre a importância da marca para a longevidade das suas empresas. Foi o tema dessa revista impressa, que circulou no último fim de semana. Foi um belo evento, né? Sim, acho que a gente teve, acertou muito quando escolheu o tema das marcas, que é uma coisa que diz muito para todas as empresas. A gente também contou com a contribuição de três professores das nossas universidades. A Paula Spinelli Abravanel, da UNAERP, o Fernando Melo, do Centro Universitário Moura Lacerda, e o Marcel Moreira, da Estácio. Então, a gente conseguiu juntar um encontro social com também bastante conteúdo, né? Tanto da edição, quanto da palestra aí dos professores. E também, é... a gente marcou, né? Esse evento, juntando tudo aí, agregando bastante coisa, o aniversário de 166 anos de Ribeirão Preto. E também as pessoas que participaram do evento, estavam aí ansiosas e satisfeitas com a possibilidade do retorno desses encontros, né? Que a gente não tinha há muito tempo, desde que a pandemia aí afetou a mobilização e a circulação de pessoas. Revite. É, e a partir desse podcast dessa semana, a gente vai mostrar alguns dos nossos parceiros que participaram da edição da revista e que vai falar um pouco sobre a sua empresa, a sua marca e a relação com a cidade. O primeiro depoimento que nós vamos ouvir é do Marcos Botelho, que é o superintendente do Ribeirão Shopping, um dos nossos grandes parceiros na história da Revide, né, Murilo? Sem dúvida. E acho que o Ribeirão Shopping, além de ter sido um parceiro da revista, também é uma referência a ser observada aí por todo o mercado na questão da gestão da marca, né? Eu acho que o Ribeirão Shopping sempre investiu muito na atração de pessoas, de criar uma imagem de um empreendimento ligado ao sucesso, à felicidade, né, ao próprio trevo de quatro folhas, enfim. Tem uma série de elementos aí na marca Ribeirão Shopping que é, não dita por nós aqui, mas reconhecida por todo mundo, né, como uma marca, um projeto, um empreendimento que realmente ficou na cabeça das pessoas. Então vamos ouvir aí o que que o Marcos Botelho tem pra nos dizer. O Ribeirão Shopping é o segundo shopping da companhia Multiplan, com seus 41 anos, realizado agora dia 5 de maio, ele cresceu junto com a nossa cidade e com a nossa região, atingindo mais de 110 cidades, participou do desenvolvimento efetivamente, fazendo viários, obras em volta do Ribeirão Shopping pra toda a região. O projeto Marcos é uma parceria do Ribeirão Shopping com mais de 36 anos da Revide, mostrando tudo que o Ribeirão Shopping sempre fez na cidade e isso só fortaleceu a nossa marca durante esse tempo. Tanto que o Ribeirão Shopping tornou-se um complexo multiuso e levando sempre fiamente o nosso slogan, que é sempre muito mais. Por hoje ficamos por aqui, quero agradecer os ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana pra todos. Um bom fim de semana pra todos e obrigado por nos acompanhar até a semana que vem. O Revidecast em edição do Rodrigo Leone está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, Soundcloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. A produção é do Felipe Prado. Você ouviu o Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.